Então gente, hoje é o dia da primeira live no nosso canal do YouTube E como vocês estão vendo, isso não é uma live, isso é um vídeo gravado Porque a vida é como ela é E eu não tava com a galera, fui pra casa porque a Laura tava com um pouquinho abatida Pra fazer a live de lá, antes de voltar pra minha agenda da noite Que é um debate com a Lola Aí o que aconteceu? Vida real, vou contar pra vocês Primeiro eu fiquei fazendo uma live no YouTube que não era uma live Porque eu botei ali que era fechado, pessoa ignorante, ignorou Ignorou como é que funcionava, talvez porque eu não sou mais muito jovem, essas coisas Aí depois eu tentei várias vezes e tinha ali uma parte que dizia Sorria para miniatura, ficava sorrindo, super feliz e nunca entrava no ar Então eu quero dizer pra vocês que vai rolar A gente vai fazer as entradas ao vivo no nosso canal sempre Vamos tentar entrar todos os dias, conversar com vocês, mostrar o lado A, mostrar o lado B Mostrar como é que a gente constrói as coisas, mostrar como a nossa campanha é massa Como é uma galera massa que pega junto, que constrói as coisas junto conosco nos municípios Também tentar mostrar pra vocês como é por trás dos debates que a gente organiza Como é a nossa correria Enfim, então eu quero pedir desculpas, não deu certo, não deu certo porque eu tive esse problema Fiquei sozinha, fiquei sozinha e fiz errado Então, desculpem, vou tentar fazer de novo mais tarde Talvez mais tarde, podemos marcar?